Assim, o tema de hoje é um tema que eu sei que bate assim na cabeça de todo mundo que tá organizando intercâmbio porque a gente sonha muito com o que vai ser o pós. Ah, eu quero voltar pro Brasil fluente no idioma, eu quero voltar pro Brasil e conseguir o emprego dos meus sonhos, receber mais. E assim, eu gostaria de ouvir de vocês, assim, quais eram as expectativas que vocês tinham em relação ao intercâmbio e se vocês conquistaram ou não essa expectativa? Só pra gente já dar o start. Olha, eu não tinha... é difícil dizer assim, vamos pensar no primeiro. Eu não tinha muitas expectativas, na verdade eu tento não criar muitas expectativas porque quando isso acontece é mais difícil, né? Eu vou falar pelo meu penúltimo, que foi da França, que é o mais palpável. E eu tinha algumas expectativas pro intercâmbio, mas o intercâmbio em si superou todas as minhas expectativas muito mais, assim, sabe? Foi muito melhor do que eu podia imaginar ou planejar. E muita coisa que... o próprio intercâmbio foi, né? Foi acontecendo e, assim, não foi simples. Ah, tá, eu consegui o emprego que eu queria. Por quê? Porque eu mandei 100 currículos, 100 cartas de motivação. Eu consegui, assim, um Airbnb, por exemplo, pra morar o meu intercâmbio inteiro. Foi legal, mas eu procurei muito antes pra ver onde é que era a localização. Eu fiz muitos amigos, eu morei com franceses, o que foi muito legal pro idioma. Eu consegui falar o idioma. Então, superou, eu consegui minha nacionalidade no meio do intercâmbio. Eu tento não criar expectativas, assim, o mínimo. Eu me planejo pra não passar tanto perrengue, porque a gente sempre vai passar perrengue, é impossível não passar perrengue. Mas eu me planejo pra não criar tantas expectativas, pra sempre me surpreender. E, às vezes, eu tento até nem olhar tanta foto, tanta coisa do local, pra me surpreender lá, assim, deixar rolar, sabe? Mas me planejando, obviamente, né? Sou uma pessoa que sou bem planejada, na maioria das vezes. Legal demais. Você, Evelyn, você tinha muitas expectativas quanto ao seu intercâmbio? Ah, eu acho que sim e não, assim. Eu acho que uma coisa que eu sempre quis fazer foi fazer intercâmbio, né? Eu falo nos dois. E daí, quando aconteceu, eu acho que superou tudo aquilo que eu imaginava. Eu já tinha visto o vídeo, já tinha acompanhado a Aninha demais pra saber como que era. Mas eu acho que quando você vai, mesmo você vendo as experiências dos outros, você tem uma experiência diferente. Eu acho que isso é o legal do intercâmbio. Todas nós aqui fomos para intercâmbios similares e, ao mesmo tempo, diferentes. Porque a gente pode ir, mas a gente vai viver coisas novas, a gente vai viver coisas diferentes. A forma que a gente vai chegar lá vai ser diferente. A forma que a gente vai voltar também vai ser diferente. Então, eu acho que supriu todas as minhas expectativas. Eu acho que foi melhor do que eu esperado. Então, quando eu voltei, eu já fico com aquela coisa de querer morar fora, de poder viver aquilo diariamente. E aconteceu. Ó, a Beatriz mandou aqui pra gente, olha, que ela super entende a Thaís. É, gente, não colocar muito expectativo ali e tudo. É, vai aqui, né? Então, é interessante o que a gente viu. É, é, é os dois pontos, assim, né? Eu tento porque é quanto menos, melhor, às vezes, né? Mas por isso, mas eu super concordo com a Eve. Em tudo, assim, que a gente... A experiência é única, ponto. Vai acompanhar qualquer uma de nós quatro. Vai ser muito legal ver a nossa experiência, poder aprender algumas coisas da cidade, por exemplo, de Londres ou Vancouver ou do Havaí, sabe? E, mesmo assim, não vai ser igual. A gente pode ir nós quatro pra Vancouver, juntas, as nossas experiências vão ser pontuais. Isso que é interessante que a Eve falou. É muito... É bem isso, assim. Tem que viver, né? Sensacional. O Luciano, ele falou pra gente. Eu meio que estou fazendo isso, evitando assistir muitos vídeos e fotos pra não criar expectativas demais. Nossa, eu super entendo, Luciano, mas isso aconteceu comigo antes do intercâmbio porque eu tava meio que bloqueada. Sabe quando você fica ansiosa demais pra uma coisa e você fala assim... Se eu ficar pensando demais nisso, não vai acontecer. Não vai. Aí eu falei assim, não vou pesquisar, não vou fazer nada, não vou assistir vídeo, nada sobre intercâmbio. Porque quanto mais eu criei a expectativa, mais a maior a probabilidade de alguém me ligar e falar assim... Querida, seu visto não rolou. Olha, você não foi aceita na escola. E, tipo, intercâmbio de idiomas que eu fiz, então eu não tinha chance de eu não ter sido aceita na escola. Só se não tivesse, né, lotação suficiente e lá. Então, tipo, eu ficava com isso na cabeça. E isso me bloqueou muito. E hoje em dia eu me arrependo. Acredita? Eu me arrependo de não ter feito essa pesquisa antes. Eu sei o ponto de vista que vocês trouxeram de, tipo, poxa, não criar muita expectativa. Mas, assim, eu vou fazer totalmente diferente no meu próximo intercâmbio. Totalmente diferente, assim. Eu acho que eu vou chegar muito mais... Sabendo muito mais, sabe? Do que eu posso viver lá. E das escolhas que eu posso fazer. Pra não chegar no Brasil e, tipo, meio que me arrepender de não ter feito x e x coisas, sabe? No outro dia. Exatamente. Então, tem esses dois pontos de vista também.